Olá, homem alfa, Adriano Moura aqui novamente. Se você tem timidez com as mulheres, é importante que você assista esse vídeo, porque eu vou passar aqui pra você uma solução definitiva, como que você vai resolver esse problema de uma vez por todas. O grande vilão ali da timidez com as mulheres é você ter uma consciência de incapacidade. O que que significa isso, Adriano? Você já sabe que você não tem capacidade de conquistar uma mulher. É, poxa, eu não vou saber o que eu vou falar, eu vou ficar travado na hora da conversa, vou chegar nervoso na abordagem, ela vai rir ali do assunto que eu vou falar, vai chegar o momento que eu vou tentar beijar, ela vai virar o rosto. Então foram tantas experiências negativas que você teve, que você aprendeu ali que você não tem capacidade de conquistar uma mulher. Na verdade você tem, mas você acha que não tem, porque você está baseando os resultados futuros que você possa ter com aquela mulher, você está baseando isso nos resultados que você teve passado, que foram negativos. Então isso se chama consciência de incapacidade. E por isso você fica tindo, fica inibido quando está diante de uma mulher, porque você está o tempo todo pensando ali no resultado negativo. E como que você pode ter uma solução definitiva sem fazer nada complexo, nada mirabolante? É você aumentar a sua consciência de capacidade, ou seja, passe a agregar valor em si mesmo, aprender sobre desenvolvimento pessoal, sobre conquista. Por exemplo, se você pode fazer o treinamento método homem alfa, ótimo. Quando você acabar o primeiro módulo, você já vai pensar, poxa, agora eu sou confiante. Então quando você chegar em uma mulher, você já vai chegar confiante naquela mulher, porque você aprendeu muitas coisas novas naquele treinamento, você aprendeu a se tornar mais autoconfiante sobre mindset. Então isso já te dá uma confiança ali, uma consciência de capacidade. E quanto mais você aprender, não só no treinamento, qualquer coisa que você aprender na vida, maior vai ser essa sensação que você tem que você agora é diferente. Imagina que durante os últimos 10 anos você só fracassou com as mulheres. E de repente você aprende coisas novas, você aprende uma maneira nova de conversar com as mulheres. Poxa, aprendi estratégias de comunicação, agora eu sei estratégias de comunicação, fiz alguns exercícios mentais para me tornar mais relaxado, mais confiante. Sei como me comportar em uma abordagem, sei como direcionar os assuntos, usar uma conversa assertiva, usar algumas técnicas de persuasão. Então quanto mais você tem essa consciência de que você sabe coisas novas, a sua mente ela vai ter o seguinte raciocínio, poxa, agora ele é diferente, agora ele é mais inteligente, digamos assim, nesse assunto, ele é mais inteirado aí nesse assunto, então por isso que o resultado pode ser diferente. Quanto mais você acredita na sua capacidade de ter um resultado diferente, mais você vai ficar tranquilo e relaxado diante das mulheres. Vou dar um exemplo, imagina que você vá fazer uma prova ali na sua faculdade ou um concurso público e você não estudou nada, você não se preparou, você só foi fazer a prova. Claro que você vai ficar mais nervoso, porque você vai pensar, poxa, eu não sei nada, eu não estudei. E só de pensar que você não está preparado, você já vai ficar nervoso. Agora quando você estuda, preparou meses, você tem ali plena convicção de que você domina aquele assunto, você vai ficar muito mais tranquilo, muito mais relaxado. Quando eu ia fazer prova ali na minha faculdade, todo mundo estava naquela tensão, naquele nervosismo, e eu super tranquilo ali, porque eu sabia que eu sei sobre o assunto, porque eu estudei, porque eu me preparei. Então, se você quer se tornar um homem mais autoconfiante com as mulheres, não adianta você achar que vai mudar isso ficando em casa, no Netflix, ou jogando videogame. Começa a se preparar, mas não é assistindo um monte de dicasinhas em blog, de internet, que você vai mudar, não. Porque você sabe que você já assistiu um monte de dicas no YouTube, já leu um monte de coisa na internet, que aquilo não mudou a sua vida. Então você precisa de coisas novas, informações novas, de conhecimentos novos, para que você entenda que agora você é um cara mais preparado. E isso vai elevar muito a sua autoconfiança com as mulheres. Então, é isso, homem alfa. É importante que você, se você gostou da minha forma de abordar os temas, que você se inscreva no canal, porque se você não fizer isso, pode ser que você esqueça desse canal, e como tem muitos canais sobre o assunto na internet, pode ser que nunca mais você se depare com esse canal e você vai perder muitas informações importantes. Eu tenho uma lista ali já de vídeos, já gravei outros vídeos também, tudo pronto ali, com cada conteúdo mais relevante do que o outro ali, para disponibilizar para você ali. Eu vou disponibilizar isso ao longo da semana, para que você tenha acesso a tudo isso gratuitamente. Grátis, você não precisa pagar nada. Só precisa se inscrever no canal para garantir que você sempre vai ter acesso a essas informações. Então, fala aí para você se inscrever para acompanhar os vídeos. Também deixa um like aí nesse vídeo, para dar uma força aí para o canal. E espero aí você no nosso próximo vídeo aí, sobre mais um conteúdo aí, sobre seduzir mulheres, conquistar desenvolvimento pessoal, ou seja, vários assuntos aí que é muito importante para a sua evolução, para que você se torne um novo homem. Um grande abraço, Nelva. E aí